O Tribunal Superior do Trabalho não aceitou o recurso de um gerente dos Correios que o omitiu ao iniciar o processo na Justiça, que já não era mais empregado da empresa. Ele pretendia conseguir rescisão indireta para ter os mesmos benefícios garantidos a quem é demitido sem justa causa. Na reclamação trabalhista aberta contra a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, o gerente pretendia encerrar o contrato, alegando que foi exposto a risco, já que foi vítima de dois assaltos na Agência dos Correios, onde trabalhava em Campo Alegre, Santa Catarina. O trabalhador acrescentou ainda que a ECT não cumpriu as obrigações de segurança no trabalho. A intenção do empregado era encerrar o contrato por rescisão indireta, quando o trabalhador recebe todas as verbas rescisórias, como se tivesse sido demitido sem justa causa. Um dos benefícios, nesse caso, é a indenização de 40% sobre o FGTS. Mas em defesa, os Correios informaram que o gerente já havia pedido demissão com o objetivo de se aposentar, e ainda afirmaram que o empregado descumpriu normas de segurança durante o assalto. Após a apresentação da defesa da empresa, o trabalhador mudou o pedido e reivindicou a demissão sem justa causa, por iniciativa do empregador. O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina negou os pedidos do empregado por considerá-los incompatíveis entre si. Para o regional, se o empregado entendia que a empregadora cometeu falta grave, deveria ter pedido apenas rescisão indireta, sem mudar o pedido em juízo, na mesma reclamação trabalhista. O relator do caso, na quinta turma do TST, ministro Barros Levenhagen, entendeu que o trabalhador não cumpriu o dever de expor os fatos em juízo. Ele sabia que tinha pedido demissão, mas entrou com rescisão indireta. Quando a empresa disse que ele pediu a demissão, aí ele disse, não, mas faltou a homologação. Isso daqui é um desvio ético tremendo. Primeiro, não expôs na inicial os fatos como eles ocorreram. Verdadeiros, né? E segundo, quando tomou ciência da defesa, que se dizia ele pediu demissão, ele alterou a questão litigiosa para dizer que pediu demissão, mas não estava homologado. Os ministros, por unanimidade, acompanharam o voto do relator e negaram o pedido do gerente. Ainda cabe recurso.